O movimento pessoal, tá bem cheio Olha só Olha só esse conjunto pessoal, ele custa 35 reais Beleza É como ele falou, todos eles estão com zíper, capuz e bolso O moletom é um moletom muito bom Flandelado dele, muito bom mesmo O zíper também não deixa nada a desejar O acabamento também é um acabamento bom Olha só Outros aqui também Bem gostoso dele pessoal, muito bom, 26 reais Olha só Quanto hein? 25 reais do atacado Aham 25 reais do atacado Detalhe pessoal, que a malha dos conjuntinhos na parte de cima De 25 reais é a malha C-R E um número pra vocês entrarem em contato Olha só esses shorts de tactel Eles são de tactel, né? 15 reais 15 reais Ele é assim, porque ele é mais embaixo na verdade O material dele é um material bom E tem outros aqui também Olha só pessoal As calças ficam de quanto hein? Isso também É um tactel mediano Mediano Mas ele é bem confortável também Olha só Tem bolso também Bolso é até fundo Mas aqui também Número pra vocês entrarem em contato Olha só Muito bonitos O material deles é um material bom Tem um elástico aqui ó Nessa partezinha No coit Essa daqui fica de quanto? 20 reais Aham Essa daqui fica de 20 reais E os preços variam aqui pessoal Outros aqui Os shortinhos é quanto hein? A partir de 13 reais os shorts E as camisas a partir de quanto? 13 reais Aham Olha só Uma malinha aqui Parecendo uma pique Mas essa daqui é toda fechaduzinha Nem tanto A partir de No caso 17 reais Mas ela tem as blusinhas regatas aqui A partir de 13 Olha só como é que elas são Tem masculina também Ó 13 reais E as calças GG Aqui ó Suplexo É um suplexo mediano Mas Compensação por isso tá em conta Número pra vocês Entrarem em contato Olha só Olha só 28 reais Camisa Camiseta gola careca Uma camisa A malha é uma malha boa Bem confortável Bem confortável Olha Muito bonitos Da marca Blackto E essa daqui pessoal Ela custa 35 reais O acabamento É um acabamento bom Olha só Muito bonita mesmo Tem mais aqui na parte de cima também O número pra vocês Entrarem em contato 32 reais Do shorts Eles são 100% algodão Linho né Ah Eles são de linho Pessoal Olha só É 32 reais Parece que não vale assim a pena Mas são muito bonitos E muito bons No caso Tô falando assim Que não vale Parece que não vale Fica quem olha de longe assim Vê um short Ah esse short é pequeno aqui Olha só Fica na metade da coxa Aí pensa Esse short é pequeno Talvez não vala a pena Mas por ele ser uma peça de linho Muito bonita Vale a pena sim pessoal Espero que vocês tenham entendido aí A minha lógica Bem bonito mesmo Olha só A regata é quanto hein 25 reais 25 reais a regata Dá pra encontrar mais barato também Mas Essa qualidade de camisa A regata é muito boa pessoal E o short de linho Olha só Bem bonito isso mesmo Ele é um tecido que assenta bem O caimento dele Muito bom O número pra vocês entrarem em contato Olha só Muito bonito pessoal Esse conjuntinho O detalhe é que tá Pregado aqui Uma peça na outra Mas ele estica bastante O caimento dela É bom Olha só De lado Pra vocês verem 25 reais Esse aqui é o shortinho E O vestidinho É O vestidinho Muito bonito mesmo O caimento O caimento é um caimento bom Todos eles levam um elástico Aqui nessa parte Bem bonito O macaquinho também Outros ali na parte de cima Também Esses vestidos Ficam de quanto hein Vestido Vestido 45 reais E esses outros 25 Esse aqui pessoal Um viscolinho Muito bonito Muito bonito mesmo E Bem confortável também Outros aqui também Ó 25 reais Cada um Um modelo Mais bonito Que o outro No caso Um chama mais atenção Do que os outros Mas cada um Tem seus gostos Olha só O número Pra vocês Entrarem em contato Detalhe É que a gente Tá no setor azul E geralmente Os setores Da parte da frente São bem caros As peças Mas aqui até que Tá bem em conta Por isso que você tem que andar Bastante Pra encontrar Um preço mais em conta No caso Bem caro As peças Aqui na parte de cima Lá na parte de cima Aqui mais na parte de baixo Olha só esses vestidos 40 reais O material deles Parece ser uma viscose Também Só que Com caimento Bom também Esse aqui pessoal É um tecido Dom Ela falou Não amassa Nem nada Olha só Mas é quase a mesma coisa De uns escolinhas Outros aqui também É bem diferente mesmo Esse tecido Ele parece ser um tecido Mediano Na verdade E também vai depender Do que você vai fazer Com o tecido Porque as vezes Você pode fazer Uma peça Que pode achar Que é bonita Mas Não fica Tão bonita assim E a peça Desvaloriza O número Para entrar em contato Então é isso pessoal Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve aí Aperta a bolinha Que está aparecendo E bye bye E aí E aí E aí